Música 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 Aplausos 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 Se preparar os presentes também Vem os pés, são seus, meu Deus, eu ensino a caminhar Vamos de casa e em casa, vem de até coração Isso é tal, nós façamos a esperança Céu e o céu, do 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 céu E deseja, feliz e tá Que você ganha Sim, mamãe A sã, �ã, �ã, �ã Quão pra cá, quão pra cá 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 Um, dois, três e quatro Dobra a perna e dou um sol Corrido e me viro ao refém Se eu cair, vou até trás Depois essa linda lenda toda Recomeça, puxa a vida Essa vida é uma dança dos três Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Dobra a perna e dou um sol E me viro ao refém Se eu cair, vou até trás E me viro ao refém Depois essa lenda lenda toda Recomeça, puxa a vida A hora é uma dança dos três Aí, pulou alto! Eita cavalo, hein? Você quer correndo, filho? Você vai junto, amor? Eu vou, vou deixar Tá gostando do passeio? Então eu vou lá pra... Tá, tá bom Tchau, Flo! Tchau, Maria Flo! Nós vamos passear! Que delícia, né, Flozinha? Tchau, 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 Tchau